O Ministério do Saúde continua a esforço à promoção da educação saudável que reduz a dependência da tabaco. Diretor-Geral Técnico-Científico do Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste INS-PTL, Frederico Bosco dos Santos, afirma que o Ministério do Saúde continua a esforço à promoção da educação saudável que consencialize a timor-rua a dependência da tabaco. Frederico Bosco dos Santos, profunda a promoção da educação saudável que consencialize a fumadora para a fuma no Hadocan, que se mora no impacto da tabaco. A acrescenta horas na direção da prestação saudável que reforça o cuidado da saúde primária que garante o serviço reduz o número de fumadores do Timor-Leste. Eu sou o Ministério do Saúde durante o ano, e eu estou fazendo o serviço da saúde, e eu estou tentando fazer a força de cuidar da saúde primária, e eu estou fazendo o instalamento de cuidar da saúde primária, e eu estou tentando fazer o serviço para o apoio, e eu estou tentando fazer a promoção da educação saudável para continuar a sensibilizar a população saudável que o impacto da tabaco. E eu estou tentando fazer a assessora técnica do Ministério do Saúde, Madalena Hanjang, que é o fumador, 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 que é o impacto da tabaco. Eu estou tentando fazer o certificado da Organização da Saúde Mundial para que eles tomem conta de que o tabaco é a educação e prevenção para a jovem. Eles estão decidindo se fuma cedo ou se fuma cedo. Então, quando fuma cedo, é que o impacto é o que é. Agora, a gente tem que saber. A gente tem que ter muito tempo, a gente tem que ter muito tempo. A gente tem que ter muito tempo para a gente, mas a gente tem que ter muito tempo para a gente, e a gente tem que ter muito tempo para a gente, mas a gente tem que ter muito tempo para a gente. Do lado do Banco Mundial, Batinã, Rio, Arronolo, Timor-Leste, Ocupa, terceiro lugar, Mane, Fumador e Romundo, ruse total a população, Milão e da Resin, cidadão por cento-tolo nulo resensia ponturua, maxiativo, fuma, iha Timor-Leste. Albito Alves, Flavio Barros, BRTT Ali.